Não existe prazos porque a Anvisa e os organismos de saúde estão subordinados a esse governo genocida mesmo que resistindo parcialmente aos ataques de Bolsonaro. Estiveram subordinados também aos governos anteriores com seus planos neoliberais, a privatização e a falta de investimento na saúde pública. Por isso, é preciso mudar o governo e o sistema para colocar um governo dos trabalhadores controlado pelos trabalhadores que faça as mudanças necessárias, inclusive que acelerem o trabalho da Anvisa.